Eu tenho umas perguntas aqui, ó. Por favor, manda. Vamos lá. Já fez alguma plástica depois que saiu do BBB? Antes você tinha colocado silicone, né? E fez alguma depois que você saiu? Não. Não? Thelminha, o que você fez com um milhão e meio? Tá no banco, guardado, rendendo. E por lá vai permanecer por muitos anos, Deus quiser. Amém. Essas eram as perguntas que estavam aqui. Lorelay tava aí, Bielo também. Não, Lore segue aqui, ó. Ela tá curiosa. Quando eu falei do projeto, ela tá curiosa. Ah, lindo. Tem aqui uma hashtag, ó, Lorelay grava com a Thelminha. A gente tem que fazer. Tem que fazer essa collab acontecer. A Bielo tava por aí também. Tava, tava Bielo por aqui também. Maravilhosa. Thelminha, e projetos? A gente tem um projeto em novembro, que não vamos falar. Mas seus projetos pro futuro? O que você tem de planos aí pro futuro? Triangulando é meu bebezinho, né? Eu amo. Vai ter terceira temporada? Com certeza, se Deus quiser. Vamos fazer isso acontecer. Inclusive, acho que é legal a gente falar, né? Você sempre fala isso nas entrevistas. Que a gente consiga colocar essa temporada desse tamanho com o apoio do YouTube. Sim. E que a gente tá aberto pras marcas que quiserem patrocinar a próxima temporada que a gente vai fazer. Sim, a gente quer muito marcas. A gente precisa fazer isso acontecer. É um projeto que muita gente gostou. E é lindo, né? É, a ideia do Rafa, vocês sabem, né? E eu me sinto muito lisonjeada de ter sido escolhida pra ser essa pessoa que encabeçou um projeto tão bacana. Muita gente elogiou, meu menino. Mas eu te falei que a ideia surgiu de você lá dentro no programa, né? Ai, a gente tem que registrar isso. Oi, Rafa. Daqui a pouco começa a plagiar a gente. Exato. Porque a Delma no programa, ela escutava ali, ó. O Priory e o Babu. Daí ela escutava a Rafa e a Manu. Daí ela escutava a Marcela. Daí ela ficava ali mediando aquela coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela não mandava ninguém tomar no cu. Eu falava, como assim, cara? Eu falava, não aguento mais vocês. Mas eu tava bêbada. Precisava, né? Pra falar. Não, algumas vezes. Gente, e quem acha que a Delma está tomando cerveja é energético, tá? É, pelo menos Deus. Meio dia, gente, calma. Gente, cerveja ainda não, né? Mais tarde, mais tarde. É energético. Nossa, mas você é muito coesa, muito coerente. Eu não seria assim, não, gente. E a ideia surgiu daí, de você estar triangulando realmente lá dentro. E daí, eu te convidei e isso aí. Maravilhosa. Nossa, mas é muito difícil, né? Você… Porque são pessoas muito diferentes e tá valendo um milhão e meio, né? Exato. Então, você nunca sabe se a pessoa realmente agiria daquele jeito. Pensaria daquela forma aqui fora, né? Então, é um jogo que você tem que ter inteligência emocional pra ir mediando tudo isso mesmo, né? E eu acho muito legal no Triangulando que existe um lugar de não julgamento. Que eu acho muito importante assim também. É muito difícil tu entrar limpa, sabe? Pra fazer o rolê. A ideia é essa. É, às vezes… Porque às vezes a pessoa tem uma opinião formada sobre aquele assunto. E aí, a gente vai dialogando e o convidado te joga um questionamento que você fala, ué, não tinha pensado por esse lado? Não é que é verdade? Muitas pessoas já chegaram pra mim com isso. Isso é… É, isso é, tipo assim, eu acho que isso é o… Pra mim, é o grande must do Triangulando, sabe? De chegar nesse lugar do tipo… Vamos só ouvir um pouco, porque é muito difícil pra internet hoje em dia. Vamos se colocar no lugar do outro. Acho que a gente tá caminhando pra um momento que a gente precisa muito disso, né? As pessoas estão muito intolerantes. A internet tá muito assim, né? Ou é isso, ou é aquilo. Sim, sim. E não se ouve mesmo, não tem espaço pra escuta. É… Então, as pessoas perguntam se você tem algum tipo de possibilidade de sair candidato a algum cargo público, política… Já me perguntaram isso. Gente, nunca nem me passou pela cabeça. Gente, nunca nem me passou pela cabeça.